O que está em nosso meio? Está em nosso meio Aquele que tocou nos olhos do cego Está em nosso meio Aquele que curou o paralítico Está em nosso meio Aquele que multiplicou peixes e pães Está em nosso meio Aquele que pregou o sermão da montanha Está em nosso meio Sinta Ele Glorifique a Ele Sua presença é real Ele está aqui Está em nosso meio 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 Sinta Ele aí Glória Glória Está em nosso meio Aquele que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz O cordeiro está aqui Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Sinta, sinta Ele aí Receba a sua bênção, receba seu milagre Receba, receba agora Receba a sua bênção, receba seu milagre Receba, receba agora Aquele que acalmou a tempestade Aquele que curou a filha de Jairo Aquele que deu vista a parte meu Está em nosso meio Está aqui Sua presença é real Sinta Ele aí Glória 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 Está em nosso meio Está em nosso meio Está em nosso meio Está em nosso meio Receba a sua bênção, receba seu milagre Receba, receba agora Receba a sua bênção, receba seu milagre Receba, receba agora Receba a sua bênção, receba sua bênção, receba seu milagre Receba, receba agora Está em nosso meio Está em nosso meio Está em nosso meio